O que não é isso? Não consegue ouvir? Não consegue. Você tá com o aparelho? Tô. Tira o aparelho. Pode. Não. Deixa os olhos. Tira esse olho. Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está nesse lugar. Eu te peço, Senhor, que agora o Senhor venha curar a tua filha. Eu te agradeço por essa cura por completo na vida dela. Ouvidos sejam instaurados agora em nome de Jesus. Ouvidos, ouvidos abram em nome de Jesus. Espírito de surdez, tira a mão dos ouvidos dela agora. Porque ela pertence ao Senhor Jesus. Repita comigo. Eu creio. Nesta palavra. Em nome de Jesus. Agora, preste atenção, não repita comigo. Cada vez que você ouviu o meu dedo estalar, você fala a palavra Jesus. Você entendeu? Silêncio. Olha para mim aqui. Olha para mim. Olha para trás. Olha onde eu estou. Jesus. Aulia. 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 Você conseguia ouvir alguém nessa distância? Não. Não? O mesmo poder que veio para curar a sua audição, ele veio para curar o seu coração também. Põe a mão no coração. Senhor. Amém? Amém. Obrigado. Pode refazer os exames. O Senhor te restaurou completo hoje. Pastor, dá um abraço nela aqui, pastor. 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 Vou dar um abraço. Senhor. Pastor. Por favor. E aí